Olá meninas, fui assaltada assim que saí da papelaria da minha cidade, levaram todo o meu material novo, meu Deus. Fiz uma vaquinha online, arrecadei R$2.600 e decidi comprar meus materiais online dessa vez, pra não ter erro. Acompanho vocês no TikTok, podem gravar lá, vou amar ver, e assim o pessoal que me ajudou já vê o que eu comprei. Beijos, vamos gravar TikTok e YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, bora separar esse pedidão. Começamos com a mochila da Kipling, linda, tem mochila e estojo da Kipling. Tem mala, né? Tem mala, né? Mas cadê o estojo aqui? Estojo sem pence, combinando. Lindo. Bom, vamos lá. Eu adoro separar o pedido pelo tablet, é que eu sempre me confundo. Os brindes a gente pega depois, caneta em gel apagável, unicórnio, panda e panda. Não tá aí, né, panda? Tem cachorrinho. Não tem panda, não. Ué. Separei rareca aqui embaixo, ó, unicórnio e panda. Cadê? Lindos. Agora, corretivo em fita. Marca texto mini, marca texto, marca texto, marca texto. Vamos lá. Esse aqui, da BRW? Não, é esse aqui, esse aqui, piquititinho. Vamos lá. Amarelo, azul, lilás e rosa. Amarelo, azul, lilás e rosa. Cara, parece, né, o lilás com rosa. Pera aí. Rosa. Falta esse aqui, ó. O corretivo em fita que tem do lado de lá. E o verde. Verde. Deixa eu colocar só o laranjo, né? Olha aí. Também tem... Meu Deus. Meu Deus. Também tem esses dois aqui, ó. Corre. Não sei o que tá acontecendo. Não sei o que tá acontecendo comigo hoje, gente. Ficou nervosa. Ó. Aí, marca texto em fita, check, check. Caderno inteligente. Candy splash. A cinco e grande. Candy splash. A cinco. E grande. Adorei, gente. Material top, hein? Arrecadou, arrecadou bonito. Ó. Cola em bastão Pantone. Que novidade no site. Borrachinha. Deixa eu ver se tem aqui embaixo já. Tem aqui embaixo algumas coisas. Então. Tem borrachinha. Mini pubinho. Spiro clean. Borracha rock. É tudo pra lá. Lapiseira. Tem mais marca texto. Vamos pegar o corretivo aqui. Pelo tablet. Quando eu separo pelo tablet, a gente consegue colocar na ordem do estoque. Aqui, quando imprime, não dá. Fica essa bagunça. Corretivo em fita azul. Eu não tenho a menor ideia de que corretivo é esse. Não é esse da Pantone, não? Não, é da BRW. É o de panda, gente. É esse aqui, ó. Caraca. Fofinho. Fofinho. Check. Vamos. Spiro clean. Spiro clean. Cinco cores. Deve ser esses aqui, ó. Aqui. Check. Olha a combinação. Tô achando que elas ouvem aqui, ó. Aqui tá com tom pastel e a mochila e o estojo é rosa com preto, ó. Olha só. E botou a Pantone aqui com... Tô achando que tá ficando lindo vibes total. Spiro clean. Agora vamos pegar as borrachinhas. Pronto. Borracha de pãozinho e vem num saquinho de pão. Borracha de cubinhos fofíssimas e vem nesse estojinho. Check, check. Borracha branca da Rock. Uma marca nova aqui na papelaria. Já mostrei pra vocês em outro vídeo. Mas não estou achando. Será que foi guardada? Vou circular aqui pra depois a gente pegar. Agora caneta esferográfica. Helliner. Lapiseira 3 marca-texto de balinha. Aí é lindo esse marca-texto de balinha. O estojo, a mala a gente já pegou, já tá ali. E caneta pentônica em gel. Vou pegar ali. Vem cá. Gente, caneta pentônica em gel. É muito boa. Essa caneta é sensacional, tá? Ela tem ponta 0607 e 1.0 dependendo da cor. Tem preta, azul, as cores básicas. Tem prata, dourada. E depois tem todas as outras cores aqui coloridinhas, sabe? E vem nesse estojinho de plástico, né? Que dá pra você guardar e deixar arrumadinho. É muito bom esse kit. Sai bastante também. Ele. Agora é só finalizar. Marca-texto. Ponta dupla de balinha. Coisa fofa, ó. Kit completo, né? Você compra os dois kits, dá seis cores certinhas. Gente, eu achei esse pedido lindo. Porque ele tá todo preto com ponta pastel. Olha só. Vai combinar perfeito. Com a mochila, com estojo. Amei. Amei, amei, amei. Agora falta pegar a lapiseira. Rolik Gummy. Não faço ideia de qual seja. Nessa aqui não? Tio Ficinha? Isso. A lilás. Que fofinha. É a lilás. Linda, linda, linda. Eu acho que é essa. Mas a gente confere pelo código de barras. E aí o sistema usa pra falar se a gente tá certa. O marca-texto. E agora as reliner da Estabilo. Vamos lá pegar a reliner. Ali, ó. Lá. Pé da Minos. Aqui. Tô vendo. Legal. Reliner. Gente, caneta esferográfica da Estabilo, tá? Pra quem não conhece. Sensacional. Prontinho. Sim. Gente, esse foi mais um vídeo no canal. O que vocês acharam? Achei genial a ideia de fazer uma vaquinha. Sério. Pensa só na situação de você sair da bavularia, ser assaltada e perder tudo que você comprou. Tristeza, né? Espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se do Clube Unibox. Clubeunibox.com.br. Esse mês a caixinha tem o tema de carnaval. A gente vai fazer um concurso, um desafio de CI mais lindo pra vocês personalizarem a capa do CI de vocês. Pode ser qualquer CI, a regra é você ser assinante ativo. A gente vai mandar o Inteligine nas caixinhas do Clube Unimega e Papeloca. Mas quem assina o planinho MiniUni também pode participar se tiver um CI por aí. Depois as regrinhas vão estar no QR Code. É só vocês seguirem as regrinhas lá e vamos premiar primeiro, segundo e terceiro lugar. Então tá demais. Se você quiser agregar a caixinha MiniUni ao seu plano, temos algumas unidades disponíveis. Já tava quase tudo acabando. A gente conseguiu com o fornecedor um pouquinho mais de produtos pra eles enviarem. A gente vai conseguir montar algumas unidades de caixinha a mais. Então corre pro site e agrega também a sua MiniUni. Lembrando que o planinho MiniUni não repete nenhum item com os outros planos. Então você pode usar a MiniUni como seu plano principal ou um plano complementar ao seu plano pra você receber aquele mimuzinho especial a mais aí na sua casa. Beijos e não se esqueçam, ó, clica aqui pra se inscrever no canal. E até amanhã.